A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda noite, linda noite, linda noite de Natal. Linda noite, linda noite, linda noite de Natal. Bateram a muitas portas, mas ninguém lhes acudia. Por andar a uma jovenha, onde o boi vento dormia. Linda noite, linda noite, linda noite, linda noite de Natal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL